Pessoal, chegando aí com mais um vídeo para o canal, vamos saindo aqui do posto fiscal, como vocês viram aí, né? Tinha que parar aqui o caminhão, eles passaram o scanner aí, né? E vamos que vamos, 1º de junho de 2023, vamos embora, daqui a 80 km é a cidade de Tauá, aqui no Ceará, vamos que vamos. BR-020, KM4, Ceará, meu povo. 16 horas, 1 minuto. Olha os homens que gostam de andar no acostamento aí, ó. Tá tirando moto isso aí agora. Tá tirando moto, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui o pessoal anda sem capacete. Vamos lá. Ah, agora que eu entendi o que aqueles dois carros subiu e correr, eles vão fechar lá. Não vai deixar ninguém descer para poder subir. Tem que fechar a serra, senão não faz a curva. Tem que fechar lá, ninguém sobe até ela subir todinha e passar e encostar lá um para as outras. Senão ninguém pode descer, senão não consegue fazer as curvas. Não vai deixar a curva. Os buracos não dá curva. Eita asqueira. Não vai deixar a curva. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Essa BR aqui eu passei nela, eu acho que é a quarta vez eu acho que eu estou passando. É a quarta vez eu estou passando nela. BR-020 KM38. 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 Tchau, tchau. Tchau. Limite de município Parambu e Itauá. Já estamos no município de Itauá. Tchau. 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 Pessoal, 16h59. É, 16h59, 30 graus. É, a gente vai encerrar o dia hoje aqui em Itauá. Não dá pra chegar lá em Maracanau, né? Não vai dar pra chegar hoje, que ainda tem 370 quilômetros. Então, a gente vai encerrar o dia hoje aqui, logo aí na frente em Itauá. E como eu tô prevendo, pessoal, que eu vou ficar nesse final de semana empenhado aqui em Fortaleza, eu adiantei bastante vídeos aí, né? Pro canal não ficar sem vídeo. Certo, pessoal? Eu preciso saber aonde é esse posto Itauá. Perímetro Urbano, Vila Joaquim Nogueira. Não, não deve ser por aqui esse posto Itauá, porque ainda tá longe ainda. Um buzeiro aqui pra esquerda. Segundo o rotograma, tá na BR-020, KM 83. Um buzeiro KM ainda aqui. Vamos fazer igual o posto JK. Falaram que tava no 112 e tava no 90 e pouco. Falaram que 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 tava no 90 e pouco. Olha como é que balança a ponta dela Olha só 88 metros Tem outra lá Tem outra lá Tem outra lá Tem outra lá 84 metros e 80 centímetros de pá Imagina o tamanho do tramo Para montar essas páis Se aquela de 74 que eu puxava O tramo tinha que ter 150 metros de altura Imagina essa daí E aí 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 Marrecaz Para a direita E aí E aí E aí E aí Tauá E aí E aí E aí E aí E aí Temos que procurar E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. BR-020 KN82. Tchau, tchau. Tauá pra esquerda. Aí o Aba pra direita, Fortaleza, siga em frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos em Itauá, meu povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau. E aí E aí E aí E aí Saímos de Itauá, meu povo. Chegamos em Itauá Saímos de Itauá. E aí 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 Abençoada. A gente não vê ele. E aí 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 Boa tarde moça, eu não vou abastecer não, só vou ter um lugar para encostar, para dormir Pode um pouco para cá? Oi? Por que? Mas eu não posso ficar muito escondido não, que é perigoso Aqui na frente eu não posso, aqui no costo você encosta ali e puxa a entrada do fogo Pessoal encosta, 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 depois você não vê nem quem é que nem quem sai, entendeu? Pode terminar, né? Pessoal encosta, escreve-se Vamos lá. Vamos lá. Estou encerrando por aqui essa viagem, aliás, esse dia, né, esse vídeo também. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, pessoal.